e aí pessoal beleza quem fala da laqua e eu vou ensinar a vocês a fazer o jailbreak untered do ios 5.1.1 é lembrando que o jailbreak untered é aquele jailbreak quando você se liga e liga o seu telefone ele liga normalmente e desliga normal não tem problema algum diferente do tered que a versão anterior do untered que quando você tem que ligar ele o seu telefone é o seu ipad ele vai você vai ter que dar um boot nele que aí você tem que plugar no computador tudo mais e isso é meio ruim né bom ele saiu esse jailbreak untered então vou ensinar a vocês a fazer ele se você já tem o jailbreak se você já está atualizado seu iphone para o ios 5.1.1 e você já tiver feito o jailbreak tered nele você não precisa fazer o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo basta você ir lá no sidia abaixar o programinha chamado rock recon que esse app né ele vai dar um upgrade no seu jailbreak ele vai passar dele ele vai transformar seu jailbreak tered para untered certo o jailbreak que eu vou mostrar aqui pra vocês ele vai servir ele serve para o iphone 3gs para o iphone 4 para o 4s e para os três para as três versões do ipad o ipad 1 ipad 2 e ipad 3 para realizar esse jailbreak nós vamos precisar de duas coisas né a primeira atualizar o telefone para ios 5.1.1 que basta vocês abrirem o itunes e lá no seu dispositivo certo primeiro de tudo lembrando de dica importantíssima antes de fazer qualquer coisa no seu iphone faça um backup dele dá um direito lá no seu dispositivo clica em cópia de segurança ele vai fazer um backup do seu iphone aí feito o backup você vem aqui a versão no meu está buscando atualização porque ele já está atualizado 5.1.1 se o seu não tiver ele vai estar habilitado esse botão aqui ele vai estar escrito a atualizar você vai clicar nele que ele vai atualizar o seu iphone ou seu ipad beleza pessoal feito isso é vamos ter que fazer o download do programa absinthe 2.0.4 que é o programa que vai fazer o jailbreak no seu iphone ou no seu ipad é para isso é eu vou estar deixando o link do site na descrição do vídeo e eu vou estar mostrando aqui para vocês já estou com o site aberto aqui da green posion aí você vem aqui no lado direito tem aqui ó jailbreak aí o s5.1.1 tem para a versão do windows para a versão do mac para a versão do linux ou seja não importa seu sistema operacional você vai conseguir fazer esse jailbreak você vai lá abaixo para sua versão por exemplo a minha do windows eu clico lá vai aparecer aqui ó transferir anexo você vai lá clica aqui para transferir o seu anexo e dá um clique ele vai carregar para abrir aqui vai solicitar o download né dá um ok para fazer o download eu já fiz o download desse desse absinthe e eu deixei ele aqui no desktop é extrai ele para uma para uma pasta que você deseja né ou mesmo para a pasta onde ele onde o o winhard ele tá onde esse arquivo está instalado né não o extract extraiu para cá no desktop e abre ele dá um duplo clique no link do absinthe né que ele vai falar o absinthe ele vai abrir o dos e vai começar a instalar o absinthe ele não tá fazendo o jailbreak e não tá fazendo nada ainda ele tá apenas instalando o absinthe depois que ele tiver instalado absinthe ele vai é a criar uma pastinha aqui ó em cima na mesma pasta é absinthe com o mesmo nome também entrar nessa pasta clica com o direito em cima do absinthe dá um executar como administrador ou da duplo clique também que ele vai pedir para executar com o administrador e aí ele vai abrir e se o telefone já tiver plugado ele já vai detectar automático se não tiver ele vai pedir para você plugar se pluga o teu seu telefone o seu iphone o seu ipad e vai detectar lembrando se o seu iphone o seu ipad estiver com senha aquele código para você acessar ele desativa isso é porque senão ele vai falar se a preciso que você coloque a senha no seu iphone no seu dispositivo para mim poder acessar ele lá tira senha não tem problema nenhum depois do dia eu ver que você ativa novamente assim é certo no meu já tá feito o dia o break é então quando eu clicar aqui nesse botão de o break ele já vai avisar que está feito quer ver o conecto de vai só erro de vai ser o é de o book que isso quer dizer que já tá feito de o brito certo no de vocês quem não tem né é ele vai começar a carregar conversando as mensagens aqui vai começar uma barrinha verde aqui embaixo depois e no seu e quando tem nessa barrinha verde vai tá feito de o brito é no seu iphone ele vai aparecer assim realizando backup e restaurando não se preocupa que não vai estar restaurando nada ele vai estar fazendo de o brito que esse o brito de funcionar da seguinte maneira com o seu telefone está fazendo um backup é ele com ele é nessa parte que ele faz o deal break né beleza aí depois que você fez o deal break você vai verificar no seu iphone que ele vai estar com o sídia instalado né que o aplicativo aqui eu tô mostrando uma telinha aqui do lado é o aplicativo sídia aí você me perguntar fiz o deal break para que que serve esse sídia para que serve isso né vou explicar agora pra vocês o sídia serve é um aplicativo que está onde o brito que você é coloca um sources neles que são esses seus são pacotes que contém outros programas outros aplicativos que é mexem direto no código do iphone código fonte é e com ele você consegue estar coisas que na repostor não tem que não tem lugar nenhum somente no jailbreak no sídia né que eu tô mostrando para vocês como é que é o sídia certo e aí no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês é um sorris que eu tenho que a gente vai colocar no sídia e alguns aplicativos bem legais aí que tem no sídia alguns aplicativos para baixar os aplicativos os pagos da Apple Store de graça né que é o Stalos eu vou estar adiantando aqui para vocês vou estar mostrando alguns outros eu tenho bastante aplicativo no sídia vou estar mostrando é mais alguns aplicativos e os seus também beleza pessoal então é isso é se você gostou clique em gostei aqui embaixo favorita o vídeo também é e compartilha aí com o pessoal e ajuda a divulgar beleza tranquilo vamos nessa é isso aí ensinei a você a fazer o jailbreak do ios anterior de 5.1.1 se alguém não conseguiu e comente aí fala se o vídeo ficou bom ficou um lixo não sei aí é gosto não se discute então comente aí fala ó deu certo consegui beleza ó tá dando esse erro eu vou atrás vou pesquisar e vou qualquer coisa se precisar eu faço um vídeo mostrando como corrigir esse erro é isso aí então pessoal valeu abraço até a próxima bom é